Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou, que atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo 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 Tá pendurada na boca de outro caboclo